Olá, tudo bem com você? E aí, está ligadinho no nosso programa, né? Fala a verdade, tem coisa mais gostosa do que fazer compras fazendo economia? É assim o nosso programa toda semana com grandes ofertas, produtos e dicas para que você faça uma ótima compra. É por isso que o Vitrine está no ar. Vem comigo! Essa dica para você que se preocupa com a sua saúde e com a saúde da sua família. O lugar certo está aqui na Loja dos Filtros, uma loja especializada com tudo o que você precisa e o melhor de tudo, com preços muito especiais. Para você que está assistindo o Vitrine, é claro que tem boas promoções. Olha só a nossa sugestão, é o purificador IBBL, modelo FR600, aquela água geladinha. Na cor branca, 10 parcelinhas de R$ 59,00, mas tem muitos outros modelos para você escolher com preço especial. Tem uma outra sugestão também, que é o purificador de água natural Avante. Gente, ele faz muito sucesso, por quê? Porque ele é muito prático na hora da manutenção e também ele é facinho de instalar. Sabe o preço dele? Só R$ 99,00. E tem também, para você que quer dar aquele presente bacana, tem também o filtro revestido, tem vários modelos e cores, por apenas R$ 69,00. E se você precisar, também tem manutenção do seu filtro, tem todo tipo de acessório que você precisa, tem bebedouros para a sua empresa, ou seja, uma loja especializada e completa, com preço super especial para você, pagamento é até 10 vezes sem juros e ainda tem convênio com estacionamento. Hoje eu estou na Loja 1, na Emelino Mataraz, 194 Esquina, com a Rua Aparecida. O telefone é 3233-4652 e tem a nova loja também, que é na Rua Padre Luiz 608. Uma loja completa, com preço muito especial para você, só aqui na Loja dos Filtros. Essa dica para você que é apaixonado por futebol, tem uma loja especial para você, loucos por futebol, só existe num lugar, aqui na Rua da Penha, esquina com a Coronel Benedito Pires. Uma loja completa, com artigos esportivos femininos, masculinos e infantis. Você encontra bolas, chuteiras, bonés, acessórios, o look completo, gente. E você está no programa, William? Vamos então passar muitas promoções para o pessoal que está em casa. Você que gosta de chuteira, presta atenção, tem opções para você, chuteira Joma, tênis futsal Adidas e tênis futsal Kelmi, a partir de quanto? A partir de R$ 99,90. Uma super promoção, gente. Tem também camisas oficiais dos clubes, a partir de quanto? A partir de R$ 79,90. Agora, quem quiser montar um kit de jogos de uniforme, a partir de quanto? A partir de R$ 45,00. Agora você também tem o seu filhote aí, aproveite. Você encontra chuteiras infantis, a partir de quanto? A partir de R$ 39,99. E tem também aquele kit, camisa, calção e meia, por apenas R$ 39,99. Seja qual for o seu time, você quer presentear Palmeiras, Corinthians, Santos, tem tudo. São Paulo, você vai adorar. Uma loja completa, com preço super especial, ainda você pode parcelar no seu cartão, tá? O endereço aqui na Rua da Penha, número 496, esquina com a Coronel Benedito Pires. O telefone é 3327-0060. Aproveite, loucos, por futebol, só aqui, no centro da cidade. Vem pra cá. A promoção da Roma Belli, que já era boa, ficou ainda melhor. Tem mais desconto e mais parcelamento. É isso mesmo, Alex? Isso mesmo, Tati. Agora, nós estamos parcelando em até 7 vezes e dando desconto de até 60%. Gente, lugar nenhum você encontra uma facilidade como essa, porque o showroom é completo, você vai decorar toda a sua casa e é claro que pro programa tem grandes promoções. Você mostrou pra mim um conjunto estofado, fala dele pra mim. Isso mesmo, temos um conjunto estofado, que ele é retrátil reclinável. Esse estofado tava R$ 2.800, tá por R$ 1.500. Gente, R$ 1.500, olha só o conforto. Você tá vendo nas imagens aí, ele é lindo e tem opções de cores e de tecido também. Exato, você pode escolher o tecido dele, você pode estar... Ele é tudo em madeira de reflorestamento, é um sofá que suporta qualquer tipo de peso. Olha que bacana, gente, além de tudo com preço especial. E tem também poltronas com um belo preço, né? De R$ 1.800, por quanto vocês vão fazer? A poltrona, ela tá saindo R$ 1.190. Gente, é uma poltrona giratória. Linda, né? Também tem a opção de tecido, pé, você pode pegar um pé de alumínio, um pé de aço. Bom, é você que escolhe. Agora tem o segundo piso, que tem uma bela promoção pra você também. É com você, Dai. É isso mesmo, Tati. Aqui no piso superior da Roma Belli, você encontra toda a loja com liquidação. Mas em especial, esse sofá por apenas R$ 999. Gente, é só esta peça, todo no botonei, nesse suede maravilhoso. E também, Tati, mesas a partir de R$ 1.200. É só aqui, na Afonso Vergueiro, R$ 2.720. R$ 3.1.8 e R$ 3.6.13. Você viu, né? Toda a loja com super promoção pra você, só aqui na Roma Belli. Vem pra cá. Conforto, tecnologia e acima de tudo, um atendimento personalizado pra você. Estou falando da exclusiva loja dos sonhos Probel. E quem dorme no Probel, gente, realmente dorme muito bem. E toda semana aqui no programa você encontra muitas opções. Hoje eu estou aqui na loja do Campolim e o showroom é maravilhoso. Você está vendo as imagens aí, tem tudo que você gosta. E olha, com preço super especial. Vamos começar então com a promoção da semana. Tem o conjunto box Eco Bambu Casal, medida de R$ 1,38 por R$ 1,88, só 12 parcelinhas de R$ 109,90. Tem também o conjunto box Green, Pocket Queen Size. Sabe o que é isso? É aquele belo colchão super espaçoso. E além disso, ele tem visco elástico, tem fibra de bambu, tem aloe vera. E olha, realmente molas ensacadas é muito conforto. Só 12 parcelinhas de R$ 139,90. E aqui na Probel você também encontra a poltrona reclinável Eclipse, gente. Olha só o preço. 12 parcelinhas de R$ 44,90. E olha, a promoção do vitrine está fazendo muito sucesso. Você chegou na loja, falou que viu no vitrine, comprou um colchão casal, ganha dois travesseiros. Comprou o colchão solteiro, ganha um travesseiro. Aproveite essa super promoção, tá? Lembrando que são oito lojas em Sorocaba, uma loja em Indaiatuba. E hoje eu estou aqui na vinda do Antônio Carlos Cometri, 346. O telefone é 3031-1251. Exclusiva a loja dos sonhos, é só pro Bel, pra você que adora dormir bem. E as óticas precisam sempre preocupada com a sua saúde visual e tem sempre grandes opções. A linha Polaroid está fazendo muito sucesso. E eu tenho algumas sugestões de modelos pra você. Olha só, elas têm lentes polarizadas. O que significa, gente? Ela dá muito mais conforto visual, pois ela vai eliminar o ofuscamento que absorve a luz refletida das superfícies como carro, água, estradas. Indicado pra você também que faz pescaria. E ela tem 100% proteção UVA e UVB. E o preço muito acessível. Tem masculinas e femininas a partir de R$199. E aqui também você encontra toda a linha de receituário. É isso mesmo. Você traz a sua receita do seu oftalmologista. Você vem pra cá que eles vão fazer aquela adaptação na sua lente multifocal, porque tem uma equipe totalmente especializada. O crediário próprio é até 10 vezes sem juros. E eles são especialistas, vale a pena fazer um orçamento aqui com as óticas precisão. Hoje eu estou aqui na Rua da Penha, 693, telefone 3231 7781. Você já sabe. É o estilo de se ver com as óticas precisão. Eu dei uma pausinha aqui nas nossas gravações pra falar com você que tem um comércio, que tem uma loja aqui na nossa cidade de Sorocaba. Você deve imaginar que o anúncio na TV é um preço absurdo. Muito pelo contrário. O programa Vitrine chegou na cidade pra revolucionar. Preços especiais, retorno garantido e muita qualidade na imagem. É hora de você anunciar com a gente. O telefone está aí na sua tela. Não perca mais tempo. Ligue pra gente e nós faremos pra você um ótimo negócio. É importante que você esteja aqui com a gente no programa Vitrine. Eu espero você. A partir de agora eu convido você a conhecer todas as delícias que você encontra aqui no Mercadão Campolim. É isso mesmo. Tudo num só lugar. Vamos lá que tem muita coisa boa pra você. A SNC tem uma super dica pra você que é sedentário e não faz nenhuma atividade física. Você que é mulher, quer uma dica de beleza? Aqui na SNC tem os produtos específicos pras mulheres, não é Ju? Aqui nós temos vários produtos que auxiliam na regulação hormonal, que atuam na compulsão por doces, que melhoram pele, cabelo, além da linha completa pra quem quer perder peso. E aqui todos os produtos, eles são certificados pela Anvisa e tem garantia de procedência. Gente, o mais importante é o seguinte. Tudo que você tem dúvida, a Juliana, que é nutricionista, vai te dar aquela dica especial. Então você mulher, quer ficar com o cabelo mais bonito, quer o seu bem-estar, quer qualidade de vida, aqui você encontra um produto ideal. O telefone fala pra gente, Ju? 3-3-2-7-0-3-2-6. Aqui no Box 33 e 38, no Mercadão Campolim. SNC é a maior rede de produtos nutricionais do Brasil. E aí, bateu aquela fome? Aqui na Linguissaria Paulista tem muitas sugestões deliciosas pra você. Vamos começar com o almoço do meio-dia às 3, de segunda à sexta-feira, gente, por apenas R$ 13,90. E tem sanduíches deliciosos também, não é Fê? Isso aí, sanduíches de linguiça, pernil, mortadela, hambúrguer de fraldinha, filé mignon, frango. Gente, muito mais, a partir de R$ 10,00. Agora você quer reunir com os amigos? Happy Hour é aqui também. Você encontra muitas porções, inclusive essa, batata com bacon, deliciosa, né Fê? Isso. Por apenas R$ 21,00 e tem muitas outras sugestões pra você. E tem o que também pro pessoal saborear? Tem um choppinho da Rofen, um choppinho bem artesanal, com alguns estilos. Por apenas? R$ 4,00. Olha só que bacana, vem aproveitar, fala pra gente o box e o telefone. Box 23, telefone 3327-1364. Gostou de tudo isso? É linguistaria paulista, vem pra cá. Isso aí. Aqui na Empória Urbana é assim, tem tudo que você quer num só lugar. Tem bebidas nacionais importadas, tem enlatados, tem embutidos, massas. É claro, aquele chocolate delicioso com preço especial. E se você quer presentear, o Dia das Mães está chegando. Aqui tem uma grande variedade de presentes, com preço bem bacana pra você que está assistindo vitrine, tá? Aqui no box 58,64, aqui no Mercadão Campolim. Empória Urbana. Hoje eu estou aqui no Rei das Carnes Gourmet, fica no Mercadão Campolim. E o Alder vai contar pra gente qual o diferencial de vocês. Exatamente. O Rei das Carnes Gourmet hoje oferece diversidades em raças de gado, animais precoces, animais de confinamento e animais selecionados por raça. Como Red Angus, Black Angus, Kobe Beef, genéticas extremamente apuradas e pontas do Brasil e do mundo. É isso que a gente oferece pro cliente hoje. Olha, as melhores carnes estão aqui. E você também tem um diferencial bacana que é a degustação. Vamos lá conhecer ela? Vamos já lá ver. Tati, olha como é fácil. Você vem aqui até a geladeira do Rei das Carnes Gourmet aqui. Você escolhe a carne que você quer. Por exemplo, uma carne maior, se você tiver um grupo maior de família, um contra filé chorizo, um prime rib, um carré de cordeiro. Enfim, hoje como eu tô com visita, quem são vocês aqui, eu vou escolher uma carne especial que não encontra em lugar nenhum. Que é um bife de chorizo de Kobe. Kobe Beef. Uma raça específica, com origem no Japão, conhecida como a melhor carne existente no mundo. Nós vamos comer ela hoje. Olha, as melhores carnes você encontra aqui. Você tá vendo nas imagens aí? Que delícia. Você pode degustar. E olha, o atendimento é super diferenciado. Você só encontra aqui no Mercadão Campolim. É o Rei das Carnes Gourmet. Você está convidado. Vem pra cá. Se você é daquelas pessoas que vive fazendo dieta, tem que se preocupar com a sua saúde, tá? Comendo produtos naturais. É por isso que aqui no Cerealista Nami tem tudo que você gosta com preço super especial. Tem produtos naturais, integrais, diet, light e até sem glúten. E tem uma novidade pra você que quer emagrecer. Olha esse daqui, ó. É o café verde, gente. Uma novidade no mercado que ajuda você a queimar calorias, porque ele é termogênico. E tem também o cranberry, que olha, é uma fruta vermelha que mais tem vitamina C. Ou seja, tem antioxidante e vai te ajudar muito, gente. E olha, preço super especial. Tanto em cápsula, como também você pode comprá-la assim, olha. Prontinha para o consumo. Preço bacana aqui no Cerealista Nami, que fica no Mercadão Campolim Box 54. Produtos naturais e com qualidade é só aqui. Venha conhecer. Agora que você já conferiu todas as delícias aqui do Mercadão Campolim, não perca mais tempo. O endereço é na rua Antônio Pérez Hernandes, 125, aqui no Campolim. E boas compras, eu espero por você. Quer saborear a pizza mais sequinha e crocante da cidade? Daqui a pouco, Boa Maria Pizza Frita aqui no Vitrine. Não saia daí. Tradição e qualidade num só lugar. Eu estou falando da camisaria Fatini. Olha, as marcas que você já conhece por aí, aqui você paga muito mais barato, porque aqui é loja de fábrica. E olha, descontos é até 20% para você na moda feminina e masculina. E ainda você pode pagar até três vezes no seu cartão, não é bom? Vamos lá então conferir quanta oferta bacana que tem. Opções de camisa são muitas. Essa daí, fio 120, algodões gipsos lindíssimas, de 154 por apenas 123 reais. Tem também fio 80, algodão egípcio, lindos os modelos também, de 133 por apenas 106 reais. Se você gosta 100% algodão, vários modelos para você também, de 83 reais por apenas 66 reais. Olha, lembrando que o pagamento é em até três vezes sem juros. Mas aqui também tem a Dalievo Confecções. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui você encontra moda exclusiva, gente. Olha, com preço super especial. Você pode escolher, por exemplo, blusinhas assim, olha, estampadas. Tem a lisa, as cores que você mais gosta, a partir de 22 reais. Agora você trabalha na área da saúde? Presta atenção na minha dica, gente. Aqui eles têm jalecos masculinos e femininos a partir de 28 reais. Vale muito a pena você conhecer essa loja, que tem um atendimento super especial. Forma de pagamento é até três vezes no seu cartão. Não se esqueça, tá? Endereço aqui na John Wagner Way, 489, o telefone é 3417-2015. É uma travessa da Avenida Caribe com Washington Luiz. Dalievo Confecções e Camisaria Fatina. Tudo de bom pra você. Que tal mudar a cara da sua empresa agora, nesse começo de ano? Olha, começa já com uma camiseta bonita como essa. A nossa equipe já fez as camisetas aqui com a JR Estamparia. Falta você fazer seu orçamento e, olha, pagar um preço bacana. Fala pra gente, telefone. Aqui é 322-167-46. Daqui a pouco, JR Estamparia aqui no vitrine. Não saia daí. Como é bom você chegar numa loja e ter um atendimento personalizado? Eu estou falando da AJB Computadores, que é considerada o hipermercado da informática. E é mesmo, uma loja grande, espaçosa, que tem tudo o que você precisa, gente. Desde um simples mouse até aquele servidor completo. E tem atendimento também corporativo. Pra você que precisa daquela assessoria na sua empresa, aqui eles têm um pessoal especializado que vão atender muito bem você. Você encontra muito mais. Computadores das melhores marcas, acessórios, suprimentos e, é claro, também assistência técnica especializada própria. Ou seja, o prazo de entrega é muito mais rápido pra você. Vale a pena você conhecer a loja que tem o melhor atendimento da cidade e um preço muito especial pra você que está achando o vitrine. Ah, e se você precisa de cartuchos e tôners, vamos conhecer a JBJet. Quer mais rendimento, mais economia, mais qualidade? Então faça a recarga do seu cartucho, do seu tôner com a JBJet. Além do que, você pode fazer também comodato de impressoras, além da assistência técnica especializada. A JB Computadores fica na Avenida Afonso Vergueiro, 2975. O telefone é 3222-7500. E a JBJet fica na Américo Figueiredo, 196, no Jardim Simons. O telefone é 3318-1317. A JB Computadores e a JBJet. O melhor pra você. Que tal saborear a verdadeira pizza frita? Vó Maria Pizza Frita. Gente, são mais de 50 sabores e você não vai resistir. Além das tradicionais portuguesa e calabresa que você já conhece, tem também as especiais. Tem a marguerita, estrogonofe, oriental, filé mignon, costela especial, abadejo com camarão e muito mais. E ainda você pode acompanhar a preparação da sua pizza. Todo o processo é artesanal, feito com muito carinho e qualidade. Ah, e a Vó Maria também oferece bebidas e deliciosas sobremesas. Um ambiente aconchegante e muito agradável. São vários salões climatizados e um deles exclusivo para suas reuniões ou confraternizações. E tem também o Cantinho dos Netinhos, onde você pode deixar os seus filhos se divertindo. Tem também o Disque Entrega, pra você receber a sua pizza quentinha, onde você estiver. Ligue 3232-5953, 3232-5953. Avenida São Francisco, 269, próximo ao Világio Shopping, em Santa Rosália. A verdadeira pizza frita você só encontra aqui. Vó Maria, pizza frita, sequinha e crocante. Tô de volta aqui na JTR Estamparia. O meu assunto é com você, que vai se formar no final do ano. Já pensou na sua camiseta de formatura? Então vem pra cá que a JTR pensa pra você. Ou seja, tem que pensar agora no início do ano, né? Pra você usar a camiseta aí o ano inteiro já personalizado, não é isso, Jair? É isso mesmo. Qualquer modelo, desenho que eles quiserem, qualquer quantidade também. E quem faz esse pedido é a diretora. Então já tem que adiantar o pedido pra que os alunos já comecem a usar a camiseta. Ou alguém da direção ou da organização da escola, ou mesmo aluno da classe que queira fazer, vem aqui direto ou me liga que eu vou até a escola. E daí não tem quantidade mínima? Não, esse ano não. O ano passado era no mínimo 30. A partir desse ano, qualquer quantidade. É porque agora ele tem aquela máquina que é revolucionária e vai fazer o melhor preço pra você. Então não perde tempo. Vem pra cá, a gente vai mostrar alguns modelos pra você, mas você pode entrar no site pra poder também ver alguns modelinhos, não é isso? Qual é o site? O site é camisetasformandos.com.br Tá, e lá você vai encontrar vários modelos, tá? E ó, o preço é bacana mesmo, vale a pena você fazer um orçamento. Se você não quiser vir aqui, você pode também solicitar uma visita aí na sua escola, aí na sua empresa, tá? A J.R. Estamparia tem um ótimo atendimento personalizado pra você. Fala pra gente o endereço, então, Jé. Aqui é a rua Serafina Milego La Torre, número 400, no Jardim Vera Cruz. E o telefone? 3-2-2-1-6-7-4-6. O melhor preço pra você, ó, formandos, e também você que quer personalizar as suas camisetas, é com o J.R. Estamparia. Não perca tempo. Você que está assistindo o nosso programa Vitrine, tem um comércio ou tem uma loja aqui na cidade de Sorocaba, faz o seguinte, quer melhorar a sua produtividade agora no começo do ano? Anuncie com o programa Vitrine. Gente, nós temos muitos clientes que estão super satisfeitos com o anúncio do programa, porque ele é exibido quatro vezes por dia, ou seja, todo mundo vai assistir e o seu retorno vai ser garantido. Então, entre em contato com o telefone que está aí na sua tela e aproveite para fazer o melhor negócio agora com a gente, tá? É o programa Vitrine esperando por você. Só quem tem mais de 15 anos de mercado pode oferecer muita garantia e qualidade para você. Olha o tamanho dessa loja. Eu estou falando da KMF, o shopping das baterias, e as melhores marcas estão reunidas aqui, tá? Você que precisa de uma bateria para o seu carro, para a sua motocicleta ou para a linha pesada como caminhões, aqui você encontra a bateria ideal, inclusive bateria ideal para o seu som. É isso mesmo, tem a Eliar, a Moura, a Cedelco, Condor, Thunder, e para a linha de som tem a Impact e a Arazo. E a linha própria KMF. Gente, aproveite, tem baterias com uma super promoção a partir de R$ 80,00. E você pode fazer também a revisão gratuita a cada três meses da sua bateria, tá? Entrega a instalação grátis e eles recebem no local com maquineta sem fio. É muita facilidade para você, além de uma equipe totalmente especializada, que vão cuidar muito bem da sua bateria e, é claro, do seu carro. Faça uma revisão aqui com a KMF, o Shopping das Baterias. E olha, pagamento facilitado para você e até seis vezes sem juros. Aceita todos os cartões de crédito e aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. E aos sábados, das 7h30 às 13h. O endereço é Nathanasio Soares, 1150, o telefone é 3233-4381. KMF, o Shopping das Baterias. Venha conhecer! Essa dica para você que se preocupa com a sua saúde e com a saúde da sua família. O lugar certo está aqui na Loja dos Filtros, uma loja especializada com tudo o que você precisa e o melhor de tudo, com preços muito especiais. Para você que está assistindo vitrine, é claro, tem boas promoções. Olha só, a nossa sugestão é o purificador IBBL, modelo FR600, aquela água geladinha. Na cor branca, 10 parcelinhas de R$ 59,00, mas tem muitos outros modelos para você escolher com preço especial. Tem uma outra sugestão também, que é o purificador de água natural Avante. Gente, ele faz muito sucesso, por quê? Porque ele é muito prático na hora da manutenção e também ele é facinho de instalar. Sabe o preço dele? Só R$ 99,00. E tem também, para você que quer dar aquele presente bacana, tem também o filtro revestido, tem vários modelos e cores, por apenas R$ 69,00. E se você precisar, também tem manutenção do seu filtro, tem todo tipo de acessório que você precisa, tem bebedouros para a sua empresa, ou seja, uma loja especializada e completa, com preço super especial para você, pagamento é até 10 vezes sem juros e ainda tem convênio com estacionamento. Hoje eu estou na loja 1, na Emelino Mataraz, 194 Esquina, com a Rua Aparecida. O telefone é 3233-4652 e tem a nova loja também, que é na Rua Padre Luiz 608. Uma loja completa, com preço muito especial para você, é só aqui, na Loja dos Filtros. Essa é a dica para você que é apaixonado por futebol. Tem uma loja especial para você, loucos por futebol, só existe num lugar, aqui na Rua da Penha, esquina com a Coronel Benedito Pires. Uma loja completa, com artigos esportivos femininos, masculinos e infantis. Você encontra bolas, chuteiras, bonés, acessórios, o look completo. Gente, e você está no programa, William? Vamos então passar muitas promoções para o pessoal que está em casa. Você que gosta de chuteira, presta atenção, tem opções para você. Chuteira Joma, tênis futsal Adidas e tênis futsal Kelmi, a partir de quanto? A partir de R$ 99,90. Uma super promoção, gente. Tem também camisas oficiais dos clubes, a partir de quanto? A partir de R$ 79,90. Agora, quem quiser montar um kit de jogos de uniforme, a partir de quanto? A partir de R$ 45,00. Agora, você também tem o seu filhote aí? Aproveite, você encontra chuteiras infantis, a partir de quanto? A partir de R$ 39,99. E tem também aquele kit, camisa, calção e meia por apenas R$ 39,99. Seja qual for o seu time, você quer presentear Palmeiras, Corinthians, Santos, tem tudo. São Paulo, você vai adorar. Uma loja completa, com preço super especial, ainda você pode parcelar no seu cartão, tá? O endereço aqui na Rua da Penha, número 496, esquina com a Coronel Benedito Pires. O telefone é 3327-0060. Aproveite Loucos por Futebol só aqui, no centro da cidade. Vem pra cá. A promoção da Roma Belli, que já era boa, ficou ainda melhor. Tem mais desconto e mais parcelamento, é isso mesmo, Alex? Isso mesmo, Tati. Agora, nós estamos parcelando em até sete vezes e dando desconto de até 60%. Gente, lugar nenhum você encontra uma facilidade como essa. Porque o showroom é completo, você vai decorar toda a sua casa. E é claro que pro programa tem grandes promoções. Você mostrou pra mim um conjunto estofado. Fala dele pra mim. Isso mesmo, temos um conjunto estofado, que ele é retrátil reclinável. Esse estofado tava R$ 2.800, tá por R$ 1.500. Gente, R$ 1.500, olha só o conforto. Você tá vendo nas imagens aí, ele é lindo. E tem opções de cores e de tecido também. Exato, você pode escolher o tecido dele. Você pode estar... ele é tudo em madeira de reflorestamento. É um sofá que suporta qualquer tipo de peso. Olha que bacana, gente. Além de tudo, com preço especial. E tem também poltronas com um belo preço, né? De R$ 1.800, por quanto vocês vão fazer? A poltrona, ela tá saindo R$ 1.190, é uma poltrona giratória. Linda, né? Também tem a opção de tecido, pé, você pode pegar um pé de alumínio, um pé de aço. Bom, é você que escolhe. Agora tem o segundo piso, que tem uma bela promoção pra você também. É com você, Dai. É isso mesmo, Tati. Aqui no piso superior da Romabelle, você encontra toda a loja com liquidação. Mas em especial, esse sofá, por apenas R$ 999. Gente, é só esta peça, todo no botonei, nesse suede maravilhoso. E também, Tati, mesas a partir de R$ 1.200. É só aqui, na Afonso Vergueiro, R$ 2.720. 3318 e 3613. Você viu, né? Toda a loja com super promoção pra você é só aqui, na Romabelle. Vem pra cá. Conforto, tecnologia e, acima de tudo, um atendimento personalizado pra você. Estou falando da exclusiva loja dos sonhos Probel. E quem dorme no Probel, gente, realmente dorme muito bem. E toda semana aqui no programa você encontra muitas opções. Hoje eu estou aqui na loja do Campolim e o showroom é maravilhoso. Você está vendo as imagens aí, tem tudo que você gosta. E olha, com preço super especial. Vamos começar então com a promoção da semana. Tem o conjunto box eco bambu casal, medida de R$ 1,38 por R$ 1,88. Só 12 parcelinhas de R$ 109,90. Tem também o conjunto box green, pocket queen size. Sabe o que é isso? É aquele belo colchão super espaçoso. E além disso, ele tem visco elástico, tem fibra de bambu, tem aloe vera. E olha, realmente, molas ensacadas é muito conforto. Só 12 parcelinhas de R$ 139,90. E aqui na Probel você também encontra a poltrona reclinável Eclipse. Gente, olha só o preço. 12 parcelinhas de R$ 44,90. E olha, a promoção do vitrine está fazendo muito sucesso. Você chegou na loja, falou que viu no vitrine, comprou um colchão casal, ganha dois travesseiros. Comprou o colchão solteiro, ganha um travesseiro. Aproveite essa super promoção, tá? Lembrando que são oito lojas em Sorocaba, uma loja em Indaiatuba. E hoje eu estou aqui na vinda do Antônio Carlos Cometre, 345. O telefone é 3031-1251. Exclusiva a loja dos sonhos. É só Probel, pra você que adora dormir bem. E as óticas precisam sempre preocupada com a sua saúde visual e tem sempre grandes opções. A linha Polaroid está fazendo muito sucesso e eu tenho algumas sugestões de modelos pra você. Olha só, elas têm lentes polarizadas. O que significa, gente? Ela dá muito mais conforto visual, pois ela vai eliminar o ofuscamento que absorve a luz refletida nas superfícies como carro, água, estradas. Indicado pra você também que faz pescaria e ela tem 100% proteção UVA e UVB. E o preço muito acessível. Tem masculinas e femininas a partir de R$199. E aqui também você encontra toda a linha de receituário. É isso mesmo. Você traz a sua receita do seu oftalmologista. Você vem pra cá, que eles vão fazer aquela adaptação na sua lente multifocal, porque tem uma equipe totalmente especializada. O crediário próprio é até 10x sem juros. E eles são especialistas, vale luxo. Vale a pena fazer um orçamento aqui com as óticas precisão. Hoje eu estou aqui na Rua da Penha, 693, telefone 3231 7781. Você já sabe, é o estilo de se ver com as óticas precisão. Que tal ganhar uma renda extra no final do mês? Você pode ser uma personal care Valmari. Quer saber muito mais? Daqui a pouco eu conto pra você. Mas fica comigo aqui no Vitrinha. Já volto. Sabe por que a Toque Zero está fazendo muito sucesso? Porque tem preço de fábrica e olha, muitas novidades pra você. Mas antes das novidades, vamos falar desses preços especiais aqui, dessas camisas Gola Polo. A partir de R$39,00. Olha, muitos modelos legais aqui. E também tem a Gola V, né? Gola V, Gola Redonda, Gola... Por R$29,00? R$29,00 a camiseta, tem 10% de desconto à vista. A Baby Look, a gente está com uma promoção a partir de R$21,00. Gente, que bacana. E ainda tem desconto à vista. E ainda tem desconto à vista ainda. Agora vem pra cá que eu vou te mostrar. Esse produto é exclusivo aqui da Toque Zero. Gente, já imagina só você dar um presente com o nome da pessoa que você tanto gosta. Você faz o seguinte, você vai entrar no Facebook da Toque Zero, ou você vai ligar aqui na loja, vai pedir seu tamanho e o nome que você quer, você faz a encomenda e eles te entregam em quantos dias? Aí a pessoa vem retirar aqui com a gente. É rápido, em questão de um dia ou dois, a gente já entrega a camiseta. Agora, presta atenção, só R$35,00 e tem 10% de desconto se você pagar à vista, tá? Então é um produto exclusivo, diferenciado, que você só encontra aqui na Toque Zero. Fora que a loja tem muito mais, moda feminina e masculina, tem bermudas, tem vestidos, tem muitas outras opções pra você e olha, com preço super especial, tá? Fala pra gente o endereço então, Jé. Aqui é a rua Serafina Milego La Torre, número 400, no Jardim Vera Cruz. O telefone é 3221-6746 e tem o site da toquezero.com.br. É isso mesmo. Pode entrar no Facebook pra você pedir a sua camiseta personalizada, tá? Preço especial de fábrica é aqui na Toque Zero. E a Valmari Cosméticos sempre pensando em você no corpo todo. Essa semana nós vamos falar dos seus pés. Eles que suportam o peso do corpo o dia todo merecem um cuidado especial. Pensando nisso, a Valmari tem uma linha especial pra eles. Qual é, Sami? Pois é, Tati. A linha Pé de Carry, uma linha completa que esfolia, restaura, higieniza os pés e proporciona uma sensação de refrescância, amenizando o cansaço das suas pernas. E pras pessoas que têm rachaduras nos pés? Nós temos um creme específico que combate a aspereza dos pés, calosidade. Então ele vai estar hidratando, restaurando todos os seus pés. Vocês vão adorar. Ah, e por falar nisso, tem desconto pra você que tá assistindo o programa quanto? 10% de desconto, Tati. É isso mesmo. Aí você aproveita também, você pode ser uma personal care. Conta um pouquinho pra gente. Pra você que quer uma renda extra, é uma ótima dica, né? Isso aí, Tati. A personal care, meninas. Vocês que são da área da estética podem estar vindo aqui na loja que a gente vai explicar melhor pra vocês. Aumenta a sua renda e você também vai ter treinamento técnico, apresentação dos produtos. É bem legal. Isso, você vai adorar. Além dos cursos que você pode fazer aqui, vem obter todas as informações. Fala pra gente telefone e endereço, Samy. A gente fica aqui na Avenida Barão de Tatuí, número 1362, no Vergueiro. Telefone? 3211-1255. Aproveite. A Valmari Cosméticos cuidando muito bem de você. A JR Estamparia é assim, sempre pensando em inovar, em trazer melhor qualidade pra você e tecnologia. Agora, você não precisa mais fazer mais de 30 camisetas com eles. Está chegando uma máquina inovadora que você pode fazer apenas uma camiseta. Conta pra gente essa novidade, hein, Gé? Isso, essa é uma máquina importada que a gente está trazendo dos Estados Unidos pra gente fazer qualquer quantidade, com qualidade, qualquer tipo de evento. O cara vai numa festa, quer fazer uma camiseta diferente, ele puxa no Google um desenho legal, a gente faz com qualidade e durabilidade. Até mesmo uma foto, né? Eu quero colocar a foto do meu filho, foto do meu marido pra dar de presente. Precisa de uma resolução melhor. Então, a qualidade da camiseta tem que ser boa, né? É, a pessoa vai viajar, vai pra fora, quer fazer uma surpresa, põe a foto, ou tá vindo de fora pro Brasil. Vai ter todo tipo de evento, a gente vai montar aqui. É isso mesmo, é novidade que está chegando na JTR. Mas você que tem o seu comércio, a sua indústria, quer personalizar aí as camisetas dos seus funcionários, esse é o lugar certo, tem qualidade, tem atendimento, tem anos de experiência e vocês fazem tudo com preço super especial, não é isso, Gé? Isso, um preço muito bom, a qualidade excelente, com prazo de entrega muito bom também. Pode ligar, me liga, eu vou pessoalmente visitar a empresa. Sem compromisso, tá? Ou a pessoa vem aqui também na empresa, traz a pessoa do RH ou de compras, vem aqui, escolhe o modelo que quiser, a gente monta no computador, já sai daqui a cabiseta pronta. Isso mesmo, quer saber como são os modelos aí? Tem o site jrestamparia.com.br ou você vem pessoalmente, fala pra gente o endereço. Aqui é Serafina Milego La Torre, número 400, no Jardim Veracruz, telefone é 321-6746, ou 3012-4340. É isso mesmo, anos de experiência e olha, muita qualidade pra você, é só com a JR Estamparia. Eu dei uma pausinha aqui nas gravações do programa Vitrine pra falar com você que tem um comércio na nossa cidade de Sorocaba. Que tal anunciar o seu produto aqui no canal 23 da NET? Faz o seguinte, entre em contato com o telefone que está aí no seu vídeo, que a gente vai fazer pra você um ótimo negócio e a sua loja vai mostrar os produtos que você tem de melhor aí, com o melhor preço pros nossos clientes. Então anuncie agora e faça um ótimo negócio com o programa Vitrine. Eu te espero! A partir de agora, eu convido você a conhecer todas as delícias que você encontra aqui no Mercadão Campolim. É isso mesmo, tudo num só lugar. Vamos lá que tem muita coisa boa pra você! A SNC tem uma super dica pra você que é sedentário e não faz nenhuma atividade física. Você que é mulher, quer uma dica de beleza? Aqui na SNC tem os produtos específicos pras mulheres, não é Ju? Temos, aqui nós temos vários produtos que auxiliam na regulação hormonal, que atuam na compulsão por doces, que melhoram pele, cabelo, além da linha completa pra quem quer perder peso. E aqui todos os produtos, eles são certificados pela Anvisa e tem garantia de procedência. Gente, o mais importante é o seguinte, tudo que você tem dúvida, a Juliana, que é nutricionista, vai te dar aquela dica especial. Então você, mulher, quer ficar com o cabelo mais bonito, quer o seu bem-estar, quer qualidade de vida, aqui você encontra um produto ideal. O telefone fala pra gente, Ju. 3327-0326. Aqui no Box 33 e 38, no Mercadão Campolim. SNC é a maior rede de produtos nutricionais do Brasil. E aí, bateu aquela fome? Aqui na Linguistaria Paulista tem muitas sugestões deliciosas pra você. Vamos começar com o almoço do meio-dia às 3, de segunda à sexta-feira, gente, por apenas R$ 13,90. E tem sanduíches deliciosos também, não é, Fê? Isso aí, sanduíches de linguiça, pernil, mortadela, hambúrguer de fraldinha, filé mignon, frango. Gente, muito mais, a partir de R$ 10. Agora você quer reunir com os amigos? Happy Hour é aqui também. Você encontra muitas porções, inclusive essa, batata com bacon, deliciosa, né, Fê? Por apenas R$ 21 e tem muitas outras sugestões pra você. E tem o quê também pro pessoal saborear? Tem um choppinho da Rofen, um choppinho bem artesanal, com alguns estilos. Por apenas? R$ 4. Olha só que bacana, vem aproveitar, fala pra gente o box e o telefone. Box 23, telefone 3327-1364. Gostou de tudo isso? É Linguistaria Paulista, vem pra cá. Isso aí. Aqui na Empório Urbano é assim, tem tudo que você quer num só lugar. Tem bebidas nacionais importadas, tem enlatados, tem embutidos, massas. É claro, aquele chocolate delicioso com preço especial. E se você quer presentear, o Dia das Mães está chegando. Aqui tem uma grande variedade de presentes com preço bem bacana pra você que tá assistindo vitrine, tá? Aqui no box 58,64, aqui no Mercadão Campolim, Empório Urbano. Hoje eu estou aqui no Rei das Carnes Gourmet, fica no Mercadão Campolim e o Alder vai contar pra gente qual o diferencial de vocês. Exatamente. O Rei das Carnes Gourmet hoje oferece diversidades em raças de gado, tá? Animais precoces, animais de confinamento e animais selecionados por raça, como Red Angus, Black Angus, Kobe Beef. Genéticas extremamente apuradas e pontas do Brasil e do mundo. É isso que a gente oferece pro cliente hoje. Olha, as melhores carnes estão aqui. E você também tem um diferencial bacana que é a degustação. Vamos lá conhecer ela? Vamos já lá ver. Vamos lá. Tati, olha como é fácil, ó. Você vem aqui até a geladeira do Rei das Carnes Gourmet aqui. Você escolhe a carne que você quer. Por exemplo, uma carne maior, se você tiver um grupo maior de família, um contra filé chorizo, um prime rib, um carré de cordeiro. Enfim, hoje como eu tô com visita, quem são vocês aqui, eu vou escolher uma carne especial, que não encontra em lugar nenhum. Que é um bife de chorizo de Kobe. Kobe Beef, uma raça específica, com origem no Japão, conhecida como a melhor carne existente no mundo. Nós vamos comer ela hoje. Olha, as melhores carnes você encontra aqui. Você tá vendo nas imagens aí, que delícia. Você pode degustar. E olha, o atendimento é super diferenciado. Você só encontra aqui no Mercadão Campolim. É o Rei das Carnes Gourmet. Você está convidado. Vem pra cá. Se você é daquelas pessoas que vive fazendo dieta, tem que se preocupar com a sua saúde, tá? Comendo produtos naturais. É por isso que aqui no Cerealista Nami tem tudo que você gosta com preço super especial. Tem produtos naturais, integrais, diet, light e até sem glúten. E tem uma novidade pra você que quer emagrecer. Olha essa daqui, ó. É o Café Verde, gente. Uma novidade no mercado que ajuda você a queimar calorias, porque ele é termogênico. E tem também o Granberry, que olha, é uma fruta vermelha que mais tem vitamina C. Ou seja, tem antioxidante e vai te ajudar muito, gente. E olha, preço super especial. Tanto em cápsula, como também você pode comprá-la assim, olha. Prontinha para o consumo. Preço bacana aqui no Cerealista Nami, que fica no Mercadão Campolim Box 54. Produtos naturais e com qualidade é só aqui. Venha conhecer. Agora que você já conferiu todas as delícias aqui do Mercadão Campolim, não perca mais tempo. O endereço é na rua Antônio Pérez Hernandes, 125, aqui no Campolim. E boas compras, eu espero por você. Essa dica pra você que é apaixonado por futebol. Tem uma loja especial pra você loucos por futebol. Só existe num lugar. Aqui na Rua da Penha, esquina com a Coronel Benedito Pires. Uma loja completa com artigos esportivos femininos, masculinos e infantis. Você encontra bolas, chuteiras, bonés, acessórios, o look completo, gente. E você está no programa, William? Vamos então passar muitas promoções pro pessoal que tá em casa. Você que gosta de chuteira, presta atenção. Tem opções pra você, ó. Chuteira Joma, tênis futsal Adidas e tênis futsal Kelmi. A partir de quanto? A partir de R$ 99,90. Uma super promoção, gente. Tem também camisas oficiais dos clubes. A partir de quanto? A partir de R$ 79,90. Agora, quem quiser montar um kit de jogos de uniforme, a partir de quanto? A partir de R$ 45,00. Agora, você também tem o seu filhote aí? Aproveite. Você encontra chuteiras infantis a partir de quanto? A partir de R$ 39,99. E tem também aquele kit camisa, calção e meia por apenas R$ 39,99. Seja qual for o seu time. Você quer presentear Palmeiras, Corinthians, Santos, tem tudo. São Paulo, você vai adorar. Uma loja completa com preço super especial. Ainda você pode parcelar no seu cartão, tá? O endereço aqui na Rua da Penha, número 496, esquina com a Coronel Benedito Pires. O telefone é 3327-0060. Aproveite Loucos por Futebol só aqui, no centro da cidade. Vem pra cá. Só quem tem mais de 15 anos de mercado pode oferecer muita garantia e qualidade pra você. Olha o tamanho dessa loja. Eu estou falando da KMF, o Shopping das Baterias. E as melhores marcas estão reunidas aqui, tá? Você que precisa de uma bateria pro seu carro, pra sua motocicleta ou pra linha pesada como caminhões, aqui você encontra a bateria ideal. Inclusive, bateria ideal pro seu som. É isso mesmo. Tem a Eliar, a Moura, a Cedelco, Condor, Thunder. E pra linha de som tem a Impact e a Arazo. E a linha própria KMF. Gente, aproveite. Tem baterias com uma super promoção a partir de R$ 80,00. E você pode fazer também a revisão gratuita a cada 3 meses da sua bateria, tá? Entrega a instalação grátis e eles recebem no local com maquineta sem fio. É muita facilidade pra você, além de uma equipe totalmente especializada. E vão cuidar muito bem da sua bateria e, é claro, do seu carro. Façam uma revisão aqui com a KMF, o Shopping das Baterias. E olha, pagamento facilitado pra você e até 6 vezes sem juros. Aceita todos os cartões de crédito e aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. E aos sábados, das 7h30 às 13h. O endereço é Natanásio Soares, 1150, o telefone é 3233-4381. KMF, o Shopping das Baterias. Venha conhecer! Que tal saborear a verdadeira pizza frita? Vó Maria Pizza Frita. Gente, são mais de 50 sabores e você não vai resistir. Além das tradicionais portuguesa e calabresa que você já conhece, tem também as especiais. Tem a marguerita, estrogonofe, oriental, filé mignon, costela especial, abadejo com camarão e muito mais. E ainda você pode acompanhar a preparação da sua pizza. Todo o processo é artesanal, feito com muito carinho e qualidade. Ah, e a Vó Maria também oferece bebidas e deliciosas sobremesas. O ambiente é aconchegante e muito agradável. São vários salões climatizados e um deles exclusivo para suas reuniões ou confraternizações. E tem também o Cantinho dos Netinhos, onde você pode deixar os seus filhos se divertindo. Tem também o Disque Entrega, para você receber a sua pizza quentinha onde você estiver. Ligue 3232-5953, 3232-5953, Avenida São Francisco, 269, próximo ao Világio Shopping, em Santa Rosália. A verdadeira pizza frita você só encontra aqui. Vó Maria Pizza Frita, sequinha e crocante. Eu tenho um recado para você que está assistindo o nosso programa. A cidade de Sorocaba está crescendo muito, tem muitas lojas, muito comércio, então não perca mais tempo. Você que quer anunciar com a gente, ligue para o telefone que está aí na sua telinha. Nós faremos para você um ótimo negócio. O importante é que você anuncie e tenha retorno. E com o nosso programa é muito fácil. Afinal, ele é exibido quatro vezes por dia e você vai ter o retorno que você merece. E os produtos da sua loja serão vistos pela nossa cidade. É hora de anunciar. O telefone está aqui e não perca mais tempo. Eu espero você aqui no programa Vitrine. Como é bom você chegar em uma loja e ter um atendimento personalizado? Estou falando da AJB Computadores, que é considerada o hipermercado da informática. E é mesmo, uma loja grande, espaçosa, que tem tudo o que você precisa, gente. Desde um simples mouse até aquele servidor completo. E tem atendimento também corporativo. Para você que precisa daquela assessoria na sua empresa, aqui eles têm um pessoal especializado que vão atender muito bem você. Você encontra muito mais. Computadores das melhores marcas, acessórios, suprimentos. E é claro, também assistência técnica especializada própria. Ou seja, o prazo de entrega é muito mais rápido para você. Vale a pena você conhecer a loja, que tem o melhor atendimento da cidade e um preço muito especial para você que está assistindo o Vitrine. Ah, e se você precisa de cartuchos e tôners, vamos conhecer a JB Jet. Quer mais rendimento, mais economia, mais qualidade? Então faça a recarga do seu cartucho, do seu tôner com a JB Jet. Além do que, você pode fazer também comodato de impressoras, além da assistência técnica especializada. A JB Computadores fica na Avenida Fonso Vergueiro, 2975. Telefone é 3222-7500. E a JB Jet fica na Américo Figueiredo, 196, no Jardim Simons. O telefone é 3318-1317. A JB Computadores e a JB Jet. O melhor pra você. Essa dica é pra você que se preocupa com a sua saúde e com a saúde da sua família. O lugar certo está aqui na Loja dos Filtros, uma loja especializada, com tudo o que você precisa e o melhor de tudo, com preços muito especiais. Pra você que está assistindo o Vitrine, é claro que tem boas promoções. Olha só, a nossa sugestão é o purificador IBBL, modelo FR600, aquela água geladinha. Na cor branca, 10 parcelinhas de R$ 59,00. Mas tem muitos outros modelos pra você escolher com preço especial. Tem uma outra sugestão também, que é o purificador de água natural Avante. Gente, ele faz muito sucesso por quê? Porque ele é muito prático na hora da manutenção e também ele é facinho de instalar. Sabe o preço dele? Só R$ 99,00. E tem também, pra você que quer dar aquele presente bacana, tem também o filtro revestido, tem vários modelos e cores, por apenas R$ 69,00. E se você precisar, também tem manutenção do seu filtro, tem todo tipo de acessório que você precisa, tem bebedouros pra sua empresa, ou seja, uma loja especializada e completa, com preço super especial pra você, pagamento é até 10 vezes sem juros e ainda tem convênio com estacionamento. Hoje eu estou na Loja 1, na Emelino Mataraz, 194 Esquina, com a Rua Aparecida. O telefone é 3233-4652 e tem a nova loja também, que é na Rua Padre Luiz 608. Uma loja completa, com preço muito especial pra você, só aqui na Loja dos Filtros. Tradição e qualidade num solidário, estou falando da camisaria Fatini. Olha, as marcas que você já conhece por aí, aqui você paga muito mais barato, porque aqui é loja de fábrica. E olha, descontos é até 20% pra você na moda feminina e masculina. E ainda você pode pagar até 3 vezes no seu cartão, não é bom? Vamos lá então conferir quanta oferta bacana que tem. Opções de camisa são muitas. Essa daí, fio 120, algodão egípcio, lindíssimas, de 154 por apenas 123 reais. Tem também fio 80, algodão egípcio, lindos os modelos também, de 133 por apenas 106 reais. Se você gosta 100% algodão, vários modelos pra você também, de 83 reais por apenas 66 reais. Olha, lembrando que o pagamento é em até 3 vezes sem juros. Mas aqui também tem a Dalievo Confecções. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui você encontra a moda exclusiva, gente. Olha, com preço super especial. Você pode escolher, por exemplo, blusinhas assim, olha, estampadas. Tem a lisa, as cores que você mais gosta, a partir de 22 reais. Agora você trabalha na área da saúde? Presta atenção na minha dica, gente. Aqui eles têm jalecos masculinos e femininos, a partir de 28 reais. Vale muito a pena você conhecer essa loja, que tem um atendimento super especial. Forma de pagamento é até 3 vezes no seu cartão. Não se esqueça, tá? Endereço aqui na John Wagner Way, 489, o telefone é 3417-2015. É uma travessa da Avenida Caribe com Washington Luiz. É Dalievo Confecções e camisaria Fatini. Tudo de bom pra você. E as óticas precisam sempre preocupada com a sua saúde visual e tem sempre grandes opções. A linha Polaroid está fazendo muito sucesso e eu tenho algumas sugestões de modelos pra você. Olha só, elas têm lentes polarizadas. O que significa, gente? Ela dá muito mais conforto visual, pois ela vai eliminar o ofuscamento que absorve a luz refletida das superfícies como carro, água, estradas. Indicado pra você também que faz pescaria e ela tem 100% proteção UVA e UVB. E o preço muito acessível. Tem masculinas e femininas a partir de 199 reais. E aqui também você encontra toda a linha de receituário. É isso mesmo. Você traz a sua receita do seu oftalmologista. Você vem pra cá que eles vão fazer aquela adaptação na sua lente multifocal. Porque tem uma equipe totalmente especializada. O crediário próprio é até 10 vezes sem juros. E eles são especialistas, vale luxo. Vale a pena fazer um orçamento aqui com as óticas precisão. Hoje eu estou aqui na Rua da Penha. 693, telefone é 3231-7781. Você já sabe. É o estilo de se ver com as óticas precisão. A promoção da Roma Belli, que já era boa, ficou ainda melhor. Tem mais desconto e mais parcelamento. É isso mesmo, Alex? Isso mesmo, Tati. Agora nós estamos parcelando em até 7 vezes e dando desconto de até 60%. Gente, lugar nenhum você encontra uma facilidade como essa. Porque o showroom é completo. Você vai decorar toda a sua casa. E é claro que pro programa tem grandes promoções. Você mostrou pra mim um conjunto estofado. Fala dele pra mim. Isso mesmo, temos um conjunto estofado que ele é retrátil reclinável. Esse estofado estava R$ 2.800, está por R$ 1.500. Gente, R$ 1.500, olha só o conforto. Você está vendo nas imagens aí, ele é lindo. E tem opções de cores e de tecido também. Exato, você pode escolher o tecido dele. Você pode estar... Ele é tudo em madeira de reflorestamento. É um sofá que suporta qualquer tipo de peso. Olha que bacana, gente. Além de tudo, com preço especial. E tem também poltronas com um belo preço, né? De R$ 1.800, por quanto vocês vão fazer? A poltrona, ela está saindo R$ 1.190. É uma poltrona giratória. Linda, né? Também tem a opção de tecido, pé, você pode pegar um pé de alumínio, um pé de aço. Bom, é você que escolhe. Agora tem o segundo piso, que tem uma bela promoção pra você também. É com você, Dai. É isso mesmo, Tati. Aqui no piso superior da Roma Belli, você encontra toda a loja com liquidação. Mas em especial, esse sofá, por apenas R$ 999. Gente, é só esta peça, todo no botonei, nesse suede maravilhoso. E também, Tati, mesas a partir de R$ 1.200. É só aqui, na Afonso Vergueiro, R$ 2.720. 3, 3, 1, 8 e 3, 6, 13. Você viu, né? Toda a loja com super promoção pra você é só aqui, na Roma Belli. Vem pra cá. Conforto, tecnologia e, acima de tudo, um atendimento personalizado pra você. Estou falando da exclusiva loja dos sonhos Probel. E quem dorme no Probel, gente, realmente dorme muito bem. E toda semana, aqui no programa, você encontra muitas opções. Hoje, eu estou aqui na loja do Campolim e o showroom é maravilhoso. Você está vendo as imagens aí, tem tudo o que você gosta. E olha, com preço super especial. Vamos começar, então, com a promoção da semana. Tem o conjunto box Eco Bambu Casal. Medida de R$ 1,38 por R$ 1,88. Só 12 parcelinhas de R$ 109,90. Tem também o conjunto box Green, Pocket Queen Size. Sabe o que é isso? É aquele belo colchão, super espaçoso. E, além disso, ele tem visco elástico, tem fibra de bambu, tem aloe vera. E, olha, realmente, molas ensacadas é muito conforto. Só 12 parcelinhas de R$ 139,90. E aqui na Probel, você também encontra a poltrona reclinável Eclipse, gente. Olha só o preço. 12 parcelinhas de R$ 44,90. E, olha, a promoção do vitrine está fazendo muito sucesso. Se você chegou na loja, falou que viu no vitrine, comprou um colchão casal, ganha dois travesseiros. Comprou o colchão solteiro, ganha um travesseiro. Aproveite essa super promoção, tá? Lembrando que são oito lojas em Sorocaba, uma loja em Indaiatuba. E hoje eu estou aqui na vinda do Antônio Carlos Cometri, 345. O telefone é 3031-1251. Exclusiva a loja dos sonhos. É só Probel, pra você que adora dormir bem. E a Valmari Cosméticos sempre pensando em você no corpo todo. Essa semana nós vamos falar dos seus pés. Eles que suportam o peso do corpo o dia todo merecem um cuidado especial. Pensando nisso, a Valmari tem uma linha especial pra eles. Qual é, Samy? Pois é, Tati. A linha Ped Carry. Uma linha completa que esfolia, restaura, higieniza os pés. E proporciona uma sensação de refrescância, amenizando o cansaço das suas pernas. E pras pessoas que têm rachaduras nos pés? Nós temos um creme específico que combate a aspereza dos pés, calosidade. Então ele vai estar hidratando, restaurando todos os seus pés. Vocês vão adorar. Ah, e por falar nisso, tem desconto pra você que está assistindo o programa quanto? 10% de desconto, Tati. É isso mesmo. Aí você aproveita também, você pode ser uma personal care. Conta um pouquinho pra gente. Pra você que quer uma renda extra, é uma ótima dica, né? Isso aí, Tati. A personal care, meninas. Vocês que são da área da estética, podem estar vindo aqui na loja que a gente vai explicar melhor pra vocês. Aumenta a sua renda e você também vai ter treinamento técnico, apresentação dos produtos. É bem legal. Isso, você vai adorar. Além dos cursos que você pode fazer aqui, vem obter todas as informações. Fala pra gente telefone e endereço, Samy. A gente fica aqui na Avenida Barão de Tatuí, número 1362, no Vergueiro. Telefone? 3211-1255. Aproveite. A Valmari Cosméticos cuidando muito bem de você. E o programa Vitrine vai ficando por aqui. Obrigada por seu carinho e sua audiência. E você que está assistindo o nosso programa, gostou das ofertas, gostou dos produtos, quer anunciar, quer ter retorno garantido? Então é hora de você entrar em contato com o nosso departamento comercial. O telefone está aí no seu vídeo. E aproveito também e agradecer o carinho e atenção de todas as meninas do Salão da Carol Miguel, que cuidam com tanto carinho da minha aparência. Você já sabe, encontro marcado todos os dias aqui no canal 23 da NET, em 4 horários, às 7 da manhã, meio-dia e meia, às 5 da tarde e à meia-noite. É o programa Vitrine que vai ficando por aqui. Até mais! Vitrine que vai ficando por aqui.